Sem. Vamos fazer sem. Eu acho que é legal. O pessoal pergunta bastante. Sem gordura nenhuma aqui. E a gente usa aqui uma antiaderente, mas galera, é qualquer tipo de panela. Ela só tem que estar quente, porque ela não gruda. Só cuidar com a de ferro, né? Exato. Ela já é muito quente, né? Mas também dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Por quê? Porque tem gordura. Algumas grudam um pouquinho e depois soltam. Em algum momento a própria água do líquido da carne, ele solta e faz com que desgruda. Então você consegue fazer as preparações com carne com menos gordura. A nossa aqui, ó, soltamos a carne. Posso fazer aqui, Rê? Pode. Aqui também tá quente quando você quiser fazer as bananas, tá? Vamos fazer. Rê, vamos dividir. Eu faço essa parte da carne. Você que tá acompanhando a gente, olha que bacana. Carne moída, um prato porto-aritem, mas que dá pra todo mundo fazer. Enfim, assim a gente espera. A Silvia perguntou outros tipos de carne. Sabe que carne combinaria aqui? É. Na minha opinião, pra fazer. A gente pode até fazer uma versão, Silvia. É carne de porco. Ah, eu adoro. Carne de porco também combinaria, você não acha, não, Rê? Nossa, demais. E de repente dá pra usar até um abacaxi no lugar da banana, né? Boa ideia, dá pra usar o abacaxi. Aqui, ó, coloca um pouquinho de azeite aqui no fundo da panela. Eu nem te perguntei, que dá pra fazer com qualquer banana, mas eu tô fazendo com a banana da terra, tudo bem? Pode fazer com a qual você quiser. Ah, legal. Aliás, ó, já que você tá fazendo com a banana da terra, você que sempre perguntar, dá pra fazer desse jeito, dá pra fazer daquele? A banana da terra, o Renato vai mostrar o truque, que é importante você passar ela na frigideira antes de fazer o prato propriamente dito. Exato, e mesmo que vá pro forno, tem que passar antes na frigideira. Bom pra garantir, né? Exato. Aliás, você me lembrou uma sobremesa que eu faço, se sobrar tempo a gente faz hoje. Ah, legal, hein? Ó, aqui um pouquinho de cebola, abre um buraquinho, de meia a uma cebola, então a carne moída. Esse é o refogado que a gente vai utilizar, duas colheres de sopa de alho, vai aqui no centro também, deixa dar uma fritadinha. O tomate a gente pode ir colocando por cima, aqui, ó, o Renato vai derreter manteiga ali, ó, pra colocar a banana. Nessa carne moída, ó, a gente pode colocar o tomate, então tem o tomate, a cebola, o alho que tá aqui no centro, você vai fritando eles, ó, banana da terra. Esse é um dos jeitos que eu mais gosto de fazer. Essa câmera, uma das câmeras, todas elas são muito difíceis de operar, mas essa daqui é bem difícil também, porque é como se fosse um controle remoto. Então a câmera fica solta aqui, o cara de gato já vai mostrar pra vocês, e o nosso diretor de imagens, o nosso querido Dioguinho, vai mostrar. Então é como se fosse um controle remoto ali que ele vai, então ele controla toda a câmera lá, tem o peso, e é uma câmera realmente, precisa de um cara craque pra operar. Aqui, molho de tomate, ó, molho de tomate, mais ou menos uma xícara basta, aí a gente vai e mistura junto com o refogado que a gente já fez de carne moída, de tomate, de cebola, alho. Aí a gente pode colocar aqui também, um pouquinho, vou baixar aqui, é, um pouquinho de cominho, ó, e vamos colocar aqui um pouquinho de salsa. Quem quiser, não é a versão assim, pode colocar até um pouquinho de queijo, aquela hora que o Lucas falou do queijo, o queijo não entra aqui, mas quem quiser pode, né, Rê? Pode, e vai entrar na receita também, fica legal. Ó, se você achar, ah, Edu, é, tá um pouquinho consistente demais, o que você pode fazer? Pegar um pouquinho de água. Ah, tem aqui, ó. Ó, tem aqui, eu põe aqui, Rê, não esqueça não. Ó, nossa aguinha aqui, ó, vou colocar aqui, ó, meia xícara de água, só pra chegar no ponto aqui, ó, já tá. Porque essa carne, presta atenção, só numa, numa dica que é importante, você não pode colocar, ela seca, é, no forno. E aqui vai ter sabor nesse molho também, e a carne vai ficar bem gostosa, então, vale a pena fazer isso aqui, você não acha, Rê? Nossa, muito. Ó. Eu acho legal cozinhar um pouco a carne também, dá uma consistência boa. Simples, é, e fácil. Aqui, ó, podemos desligar. Nesse ponto aqui tem um pouquinho de líquido e tal, podemos desligar aqui. Ô, Rê. Diga. É, deixa eu puxar aqui, só pra pegar aqui, meio, meio do reino, ó. Vou colocar, eu dei uma, uma cheirada na pimenta do reino, vocês gostam da pimenta do reino, né? Sim. O Lucas não gosta muito, ó. Nada a gente põe. E aqui, um pouquinho de sal. Aqui é o sal? Isso, é o sal. Certeza? Não sei, é açúcar. Eu vi, pela consistência. Aqui, eu falei. Vocês viram como é que é, né? Vocês viram como é que é? Vocês viram, tio? É bom pra falar, deixa eu ver, o sal do Edu. Isso acontece, isso acontece. Eu peguei na mão, eu senti a textura. Eu falei, é sal, o Renato falou, é. Aí, Chef Edu, você comeu? Eu sou brincalhão com você. É, brincada. O certo, o certo, era a gente pegar essa panela. Só a dica da sua vó aqui, que eu já peguei também. Dica da vovó, ó. O certo, o certo, é a gente levantar aqui e colocar aqui, ó, pra não derrubar. É o mais certo, é colocar aqui em cima, ó, e não derrubar. Será que eu seguro pra você? Renato, ó, eu vou aceitar, meu. Aqui. Pode segurar, por favor. Não, eu ia falar que eu gosto de vir aqui e ver vocês cozinhando, porque parece que é muito fácil. Mas é fácil. Olha só. Quer duas camadas ou vamos uma e tá tudo certo? Dá pra fazer uma. Vamos fazer uma. E daí a gente coloca a banana por cima e depois já coloca os outros ingredientes. Pode ser? Pode, claro. Esse refogadinho também, quer apoiar agora embaixo? Pode apoiar. Agora não cai mais. Obrigado. Esse refogado, só por si só, já é gostoso, meu. Chef Dua, é impressionante você fazer o pastelon e mostrar pro pessoal que a banana combina com comidas salgadas ainda, no princípio. Porque tem uma grande discussão, pelo menos que eu vejo na internet, é se banana vai com comida ou não. Por exemplo, com arroz, com feijão, com farofa. Tem gente que tem pavor. E agora você ensina pra gente que dá, sim, pra comer. Não, pelo contrário. É muito bom. Não dá pra gente comer. Nós acho que, inclusive, é um realçador de sabor natural. Sabe assim? Porque a carne fica em evidência, a canela fica em evidência, o chocolate, tudo que a gente faz melhora com a banana. Pô, aí você vai... Acho que não gosta daí é difícil, mas tem gente que não pode não gostar de banana. Sá é a fruta mais consumida do Brasil. Então é difícil, né? Então tem diversos tipos, enfim, recorta algumas só pra colocar ali na... Corta, sim. Aí você tá usando a banana terra, mas eu também posso mudar, né? Pode ser qualquer uma que você queira. Posso ser aqui mesmo? Pode. Assim tá bom? Obrigado. Silvia, até a... E outras, eu digo mais. Se você quiser pegar alguma banana que você... Por exemplo, essa aqui a gente precisou passar ali na manteiga. Fica gostosa passar as outras também. Mas, por exemplo, se você tem banana ouro e quer fazer, você pode fazer e não precisa nem passar ali na frigideira, né, Rê? Pode fazer direto. Essas daí... Ou uma mais madura. A ananica, ela amadurece mais rápido do que a prata, né? Isso aqui daí pra fazer preparação de forno ou doce, fica muito bom ela bem madura. Agora, ó... Tem um truque legal. Quer um botinho? Ia quebrar aqui mesmo, Rê. Ah, beleza. Já foi, ó. Um... Ó, vamos colocar ovo e vamos... Obrigado, Rê. Exato. Senão aquilo que a gente sempre te explica, a gente vai fazer o errado, né? É, mas se quiser bater e jogar por cima também, super legal. Eu vou bater, jogar por cima e vou fazer o seguinte. É, vamos colocar o queijo depois por cima? Vamos. Ó, a versão original tinha queijo, Rê? Tinha. Tinha. Faz camadas de banana, queijo, carne. Depois por cima os ovos batidos. Tem gente que coloca os ovos, as bananas ainda por cima do queijo ou quem coloque a mussarela só pra gratinar. Sim. Ó, aqui, ó, por cima, você coloca aqui, ó, ovo. Ó, ovo batido. Ovo batido. Quem quiser temperar, pode também, fica gostoso. Ovo, banana e carne. Ó, que nutritivo e gostoso. Vai lá, Rê. E agora o queijo. Dois queijos. Pega aqui lá que eu pego isso. Ó, capricha no queijo. Ó lá. Quer separar, pode separar. A única dica aqui, Rê, é não colocar nenhum queijo forte, né? Exato. É, acho que essa dica é importante. O Luquinhas que gosta de um gorgonzola, por exemplo. Adoro, chefador. Aqui, na minha opinião... Eu acho que até o provolone roubou a cena. Não, não. Nem provolone, nem... Pelo menos a gente não... Pode pôr passar? Aqui, forno. Ó, levanta a mão.